Oh, Luís, por fim, vamos fazer um programa na Baixa do Porto. Não sei o que eu falava. Perdi a fala. Perdi a fala. Ser alfaiate, para mim, é um prazer muito grande, foi a única arte que aprendi. É uma arte muito distinta, na minha opinião, claro. Nós temos prazer de vestir os nossos clientes o melhor possível, dar elegância àqueles que têm pouca elegância. Nós lidamos com o cliente cerca de 15, 20 minutos de cada prova, em cada prova. E nessa prova, nós notamos que conhecemos um bocadinho o cliente, nós entramos um bocadinho na história dele e na profissão dele. E depois fizemos uma união entre aquilo que ele gosta e aquilo que ele quer em relação ao fato que eu tenho a senhora que ele fica melhor no modelo. Há muitos anos que eu conheço aqui o Alvino Fernando. Não só fez o meu fato de casamento, já tinha feito alguns antes. Reconheço que hoje a gente compra o fato feito, é mais económico, mas em termos de qualidade, de ficar bem ao corpo, é realmente uns alfaiates. Tenho que regressar 40 e tal anos atrás, regressado no ultramar, e fiz uma grande amizade aqui com o Alvino Fernando. E foi uma amizade que se prolongou, extensiva às famílias, e fazia-lhe naquela altura os cerrutis. Cheguei a usar dois por dia, às vezes três. Tenho clientes que já nem são clientes, são amigos, em que, por exemplo, já tenho a facilidade de ter a segunda geração deles, meus clientes, os filhos, por exemplo. Mas é como digo, vamos à segunda prova depois? A segunda prova é a definitiva, a segunda prova já será com gola e com mangas. Amigo diário aqui de Tertuliazinhos, aqui com vários amigos, porque estamos todos na idade já do descanso, a ver se iremos viver mais uns anos. E pronto, é o sol espetacular. Excelente pessoa, excelente pai, é das coisas boas que um amigo pode ter. Estamos na Baixa do Porto, eu estou precisamente aqui na Rua Formosa. Estou aqui ao lado, nesta porta, que é o 420. O que é que se passa nesta porta? É o alfaiate do Sr. Albino Fernando. E é com ele com quem nós vamos falar. Eu trabalho há cerca de 60 anos e não posso fazer um fato para um rapaz de 18 anos como faço para um homem de 60. Não, eu tenho que ver a idade do cliente, a posição do cliente, o estilo do cliente. Quando o cliente segue o meu conselho, eu fico muito contente, fico muito satisfeito. Por quê? Porque realmente eu indiquei-lhe aquilo que lhe fica melhor, ou outro espaço, ou dois botões, ou um botão. Eu tenho um caso muito curioso que aconteceu, que apareceu-me lá um cliente para lhe fazer um fato em que ele tinha mais ou menos a altura de 1,50m, mas já estou a favorecê-lo. Certamente não chegava a 1,50m. E então exigiu-me, não pediu, exigiu-me que o casaco tivesse 4 botões. E eu disse, faça 3, com 3 botões já fica mais elegante. Aquilo não era um casaco, aquilo era uma farda de um indivíduo que trabalha no banco ou de um porteiro de um hotel. É só que tinha botões. Acabou até de ser engraçado, mas eu não gostei nada, mas enfim, o cliente é que manda e eu obedeço. Estou desde os 10 anos de idade, tenho 73, estou a 63. Comecei a trabalhar na altura, no melhor alfaiado da cidade de Porto, que era o amieiro, em frente ao hotel do Porto, rigorosamente em frente. Os primeiros clientes que o meu patrão teve, e que eu tive o prazer de trabalhar para ele, foi este cinematográfico, Manolo de Oliveira. Eu não estou cansado em arte, amo a minha arte, gosto de tudo que faz. Para quem ama a arte, como eu amo, é um desgosto muito grande de saber que vamos a caminho do fim. É pena que isto acabe, mas tem tendência. Hoje a maioria das pessoas compra os fatos feitos e, por conseguinte, alterou-se. Também os nossos governantes nunca nos apoiaram, nunca nos deram uma escola para nós ensinarmos os jovens, imagina a menina quieta, sentada numa cadeirinha, de pana cruzada, com dedal, a picar os dedos e tudo. Porque isto é tudo feito à mão. Tudo manual. Tudo, tudo, tudo. Um blazer, se for um blazer, por exemplo, é tudo feito à mão. Nós não executámos nada de colas, é tudo que a menina vê, tudo entretaia-la, tudo trabalhado, com crina, com pano cru, com bolso, é tudo manual. Eu tenho clientes já de longos anos e eles lamentavam e queixavam-se e realmente sentiam que aquele espaço estava já muito ultrapassado, estava numa decadência já muito acentuada e eles tinham razão e eu verificava que tinham, mas a parte financeira é que era o problema porque consertar aquele espaço, porque não são três salas, ficava muitíssimo caro e o problema era o dinheiro. Eu tenho a agradecer muito, muito, muito ao Porto Canal por esta iniciativa porque, sinceramente, isto foi uma autêntica felicidade que me aconteceu agora. Oh, Sr. Albino, entretanto, tenho o Luís Sequeira que está lá em baixo, que vai saber o que vai fazer, que connosco vai fazer este projeto, porque vai pôr isto muito bonito para embolsar, para si e para os seus clientes. Porque eu não imaginava, não imaginava que queria ter, a alvidria que vou ter, ao gosto de ser Sequeira, porque entrego isto a ele, que ele é que tem bom gosto, ele é que é um bom decorador e ao vosso programa estou imensamente grato, imensamente. Vamos então conhecer o Luís. Oh, Luís, por fim, vamos fazer um programa na Baixa do Porto. Pois, olha, tu quando me telefonas, com aquelas conversas, assim, com prólogo, eu fico logo em pânico. Lá vai a Cristina convidar-me para qualquer coisa daquelas, tipo, para amanhã. Mas desta vez, adorei o desafio e depois aquela coisa que tu me disseste que eu achei fantástica, que é uma alfaiataria antiga, por isso uma profissão daquelas que se completamente tem desuso e eu achei a ideia fantástica. Agora, também me disseste, para eu não me assustar, que o sítio é um bocadinho velho. Era uma mudança muito importante para o meu trabalho, para dar-me mais confiança, mais alegria para trabalhar, porque às vezes eu sinto tristeza de estar trabalhando naquele ambiente. Eu aqui só vou mesmo, na sua zona de trabalho, só vou fazer uma coisa cosmética, porque já percebi que isto tudo é preciso para trabalhar, não é? A minha enxada, digamos. Exatamente, pronto. E agora, nas outras duas salas, o que é que não pode prescindir? Olha, quantas pessoas costumam estar, quando vem um cliente, quantas pessoas... Normalmente, quando vêm três pessoas, vêm o marido, a esposa e, às vezes, um filho. Normalmente, normal. Por isso, precisamos ter três, quatro lugares sentados na sala de espera. Chega, chega. E aqui na sala de provas, o que é que não pode prescindir? Dos espelhos, que são realmente fundamentais, não é? Estás a ver, este é o espelho que o Sr. Albino Fernando diz que não pode prescindir. E tem uma coisa muito engraçada, ele até já me explicou, que quando fecha, de um lado e do outro, o cliente vê-se de frente e de costas. Por isso, este é para restaurar definitivamente. Eu queria manter muita coisa daqui, porque acho que tem o seu charme. Algumas coisas renovar, outras substituir, e não lhe vou dizer o que é que vai acontecer. O que vai acontecer vai ser surpresa para si. Quando o Porto Canal me telefonou a convidar-me, digo-lhe, eu, muito sinceramente, até pensei que era um sonho. É um homem fantástico. Super carinhoso. Depois tem uma coisa que eu, quando saí daqui, me lembrei, que é uma coisa que é um bocadinho também da época, dos anos 70, que é de fino a educação, de fino trato e esmerada a educação. Tenho a certeza absoluta que vou ficar muito, muito contente, porque está bem entregue, está entregue a um profissional, que, claro, em tudo, já vi que tem muito bom gosto. Aliás, um decorador tem que ter bom gosto. Eu quero que o Sr. Albino se continue a sentir muito bem aqui, e que os clientes, que eu acho que quem procura hoje uma alfaiataria é alguém muito requintado, também se sinta bem aqui. O clube que eu amo, que eu amo o clube, a seguir à minha família é o Foto Alcoporto. É, estou apaixonado. Eu, pronto, eu vibro, vibro, vibro muito com as vitórias. Há uma coisa que eu vi que não pode sair daqui, que são as fotografias do Fiquepé. Ah, isso. É a minha paixão. Não tenho nenhum passatempo. Não gosto de pesca, não gosto de caça, não jogo bilhar, não pratico nada. O meu passatempo é só o Foto Alcoporto. Na altura, tinha assinatura de todos os jogadores. Agora, já está saindo. Era o fute, eu jogava na altura o fute. Os anos que tenho de adepto do meu clube, tivemos equipas maravilhosas. Não posso esquecer-me de Flávio Costa, em que, na minha opinião, praticámos o melhor futebol naquela altura e não fomos campeões. Depois tivemos o ano de Pedroto, em que realmente o Pedroto foi um homem extraordinário. Foi o homem que estava adiantado mais de 50 anos em relação àquela era, não é? E depois temos um homem que realmente é o sujêndres, que é o nosso presidente, Pinto da Costa. É espetacular. Realmente, eu não sei se ele tem mais amigos do que inimigos, mas certamente é capaz de ter mais inimigos do que amigos. Mas nós, nós portistas, ele é um ídolo. É um ídolo. E Deus queira que Deus dê muita saúde. E continuo, porque está no lugar certo. É o homem certo. E é o homem que só nos dá alegrias. Ainda hoje, a ida do Porto Canal ao Dragão. Estou atento ao Américo Chá, estendo. É uma surpresa para si. Ai, de Pinto da Costa. Não consigo falar. Perdi a fala. São salas muito pequeninas, com um pé direito altíssimo. Isto será um prédio dos anos 40. Por isso, ainda não tem placa. Ainda é o soalho que faz a separação. As paredes são de tabico. Os tetos são de tabico de madeira. Por isso, isto é tipicamente um prédio, já com uma arquitetura moderna, mas ainda construído de uma maneira muito antiga. As paredes estão com péssimo estado. Quer dizer, às vezes estou a trabalhar e olho para aquilo. Parece que estou a trabalhar num museu deteriorado. Realmente, aquilo precisava de obras e precisa de obras, mas para executar as obras que era preciso executar, para os meus clientes sentirem-se mais satisfeitos, enfim, mais radiantes até na entrada, mas aquilo entra-se. É uma desilusão. Isto quando começa a cair um parafuso, se não formos a recolocar logo, vai o segundo, vai o terceiro, e depois já há a casa, já são muitos parafusos para apertar. E esta imagem agora não é nada positiva. E eu creio que ele vai ganhar mais umas forças para durar mais uns tempos, para poder beneficiar, de facto, umas melhores instalações. Por exemplo, as candeiras que eu vou usar vão ter alguma presença, porque se não forem muito grandes e compridos, nem se veem, porque isto tem 3 metros e 70 de pé direito. É um disparate. Ah, eu agora cheguei aqui e estou assustada com este show, porque este espaço está... Está muito podre. Está muito podre. Acho que não vamos conseguir recuperá-lo. Vou ter mesmo que pôr alcatifa, porque não se vai conseguir recuperar. Mas tu tens aqui que pôr umas tintas anti-umidade, umas tintas especiais, ou não? Não, não, não. Porque assim, a umidade que há é caída da casa de banho do vizinho de cima. Por isso não há tinta que salve isso. Por isso é mesmo por rematar os tetos e pintá-los com uma tinta plástica normal. Ok, ok. Olha, e eu vou ali ao lado falar com o Sr. Cassiano. Porque o Cassiano, pois ele é que deve ser aflito. Já rematámos o teto com massa grossa, passámos agora por uma mais fina e estamos à espera que ela seque. Isto é um restauro, um apartamento na Baixa do Porto. Certo. Portanto, damos umas massas. Umidades também não há muitas. Não há umidades. O chão está um bocado podre com a idade. Olha, mas a sua empresa já está habituadíssima a fazer este trabalho, não é? Ah, sim, sim. Já fazemos muitas modulações dentro deste estilo. Uma expectativa que, sinceramente, já imaginei como é que ela iria ficar, mas não sei se será ultrapassar a minha imaginação ou se irá ficar aquém da minha imaginação, o que eu não acredito. Deve ultrapassar a minha imaginação, julgo eu. Espero que sim. Ao gosto de ser sequeira, porque interagiu isto a ele, que ela é que tem bom gosto, que ela é que é um bom decorador, e ao vosso programa. Estou imensamente grato. Imensamente grato. Não tenho palavras para agradecer este gesto vosso e esta vossa atitude. Não tenho nada. Faz o projeto para alguém e não só para ele, mas também para as pessoas que são clientes dele. Por isso, isso para já é um desafio muito mais engraçado. Só nos distinguimos numa coisa. Ele era portista, eu era salgueirista. Telefoneia a Filipe disse, Filipe, cria uma fotografia de um plantel do Porto dos anos 70, autografada pelo presidente, pelo Pinto da Costa. E é uma surpresa que eu lhe quero fazer, porque acho que ele é verdadeiramente coração azul. E por isso achei que era uma surpresa engraçada para lhe fazer. Porque eu estou há 30, o Américo Sácea teve 10, 40 e isto é do tempo de pinto malinense. Presidente, lembra-se desta equipe? É mais que uma equipe, isto é um plantel, lembro-me perfeitamente. É um plantel de 67, 68, o treinador era José Maria Pedroto e este plantel, a equipa deste ano, ganhou a Taça de Portugal ao Vitória de Setúbal com golos do Nóbrega, que está aqui, e do Valdemar. O nosso presidente, Pinto da Costa, é espetacular. Realmente ele é um ídolo e Deus queira que Deus lhe dê muita saúde e continua, porque está no lugar certo, é o homem certo e é o homem que só nos dá alegrias. Tive tantos, tantos momentos bonitos. Aquele que estive aqui em minha casa uma noite inteira até ver aquele cérebro jogo no Japão, em que fomos campeões do mundo. Teve um momento de grande alegria, ainda agora este recente, que fomos campeões no Estádio da Luz, momentos de grande glória. Fico para ver as emoções do resultado final. Tenho aqui uma surpresa para si. Perdi a fala. Ui! Olá, Cristina. Olha o que eu trago aqui, uma surpresa. O que é a fotografia? É verdade. Ah, ainda bem. Tu tens que ver, também é de conto ver esta foto. Olha, então tenho, mas é que me despachar depois para ir amoldurar, senão não tem graça nenhuma, tenho que ter pronta amanhã. E temos que agradecer ao presidente do Futebol Clube do Porto, porque realmente teve esse tempo para nós, que também é muito importante. Olha, guarda no cofre. Guardo, guardo, sim, senhor. Olha, Cristina, já chegaram os candeeiros. Já vi, já vi da Interlusa, que são candeeiros giríssimos. São, olha. Interstante. Queres ver? Este aqui é muito... Este é que eu não o conheço. Este vai ser para a zona de trabalho, é enorme, que é para abranger as duas mesas de trabalho. Ah, ele é fantástico. Isto é de teto, Luís? É, é. uma coisa relativamente recente. Para a tal caixa de luz que eu quero fazer na zona de recepção, não é? Tem uma fita de leds, que é uma coisa que gasta pouquíssima, pouquíssima energia. Também é muito importante. É muito importante. E estas fitas são ótimas, porque são de colar. Dá para pôr em montes de sítios, porque são super finas, são auto-colantes e é muito fácil de aplicação. Enquanto o Luís dá os retoques finais, fiz questão de ir buscar o Sr. Albino à sua casa. Maravoso garudo. Maravoso garudo. O mundo que eu imagino, já imaginei várias vezes como é que aquilo vai ficar, mas já sei que vou ficar àquém da minha imaginação. E ainda bem, porque aquele Luís Cerqueira, ele deve ser um espetáculo como professor. A semana foi uma semana de férias, grátis ao Porto Canal. Mas foi uma semana de férias, mas com um nervoso miudinho, com a ansiedade de imaginar como é que vai ficar o meu ateliê. Por muito que eu imagino, porque imagino que aquilo estava num caos, e aquilo entrega a um indivíduo, como eu já vi, que é um indivíduo que deve ser um grande profissional, Luís Cerqueira. Por as palavras que tivemos, trocamos os dois. Ele deve ser um ótimo profissional e por bom gosto que ele deve ter, eu imagino o meu ateliê de várias maneiras, mas estou convencido de ficar àquém da minha imaginação. Porquê? Porquê que me aconteceu agora isto a mim? Eu até me costumo, às vezes, acreditar que seja verdade, não é? Que seja real. Porque eu que gosto tanto da minha profissão, gosto do meu ateliê, sei que o meu ateliê estava num estado, enfim, mesmo decadente, não é? Decadente. Agora, de repente, em cinco dias, é o céu. Apeteceu-me sempre ter elementos que me levassem a fazendas. É o caso do papel de parede, são as molduras que eu fiz para umas estampas de um figurino que ele me arranjou, que eu lhe pedi para me arranjar, uma revista, então ele trouxe-me, o seu Luís Serqueira, está aqui, o figurino, que achei uma palavra giríssima, que já não me lembrava. e, por isso, há sempre alguma ligação à fazenda, ao tecido que se usa no fato. Porque, repare, a menina, se for a uma biblioteca para procurar um livro, se a menina tiver uma encadernação muito bonita, com bom aspecto, é capaz de pegar no livro pela encadernação, só, chamar a atenção, não é? E nós? Não vestirem assim. Quer dizer, há o velho ditado que diz, o traje faz o monge, não é? A viagem foi ótima porque o Sr. Albino é um grande comunicador e, portanto, nós fazemos-lhe uma simples pergunta e o Sr. Albino conta a história toda da vida dele. Portanto, acho que foi muito animada a viagem. Foi muito simpática porque o Sr. Albino contou muitas histórias do seu percurso ao longo destes anos todos e foi uma viagem muito agradável. Foi convencido nas novas instalações que vou passar a trabalhar com mais gosto porque o ambiente faz tudo, não é? eu tinha momentos que estava desiludido porque aquilo realmente não tinha, já não tinha condições para eu estar a trabalhar mas, é como digo, estou numa grande espécie. Como está, Sia? Está bem, Como está? Tudo bem. Olá, Ana Laura, eu sou o Luís, fui o responsável pela remuneração. Muito bom, gosto. Sincero. parece-lhe para cá. Parece, não parece? E pela primeira vez estou ansioso por causa do seu marido porque normalmente faço um trabalho quando o é para o Porto Canal faço um trabalho para ninguém, não é? Pronto, para o programa e neste caso é específico para o seu marido de maneira que estou muito ansioso. Pela primeira vez que eu trabalhei convosco fiquei nervoso. Estava nervoso porque havia um cliente final, certo? Por isso estava muito ansioso e muito nervoso. Depois é sempre o dia em que aparecem as coisas que têm que se resolver na hora porque é naquele dia que tem que ficar pronto e é sempre o dia em que começa a aparecer o resultado final e quando não está completamente do agrado às vezes temos uma hora ou meia hora para retificar qualquer coisa por isso é sempre o dia mais difícil mas hoje especialmente. Está uma maravilha aqui nem parece a mesma coisa. Eu estou ansioso de ver a cara dos meus clientes quando eles chegarem lá. o que será quando o primeiro ou o segundo for lá entrar e abrir a porta que eu ainda não abri mas quando eles abrirem a porta vão ficar mais espantados porque eles não sabem e eu já estou há cinco dias da expectativa ansioso por ver como é que vai ficar. Agora eles que não sabem imagina a menina quando eles ficam lá para ser lá o primeiro cliente a segurar a chave e abrir a porta vai dizer enganei-me na porta. Enganei-me no alfaiato. E na pá nunca tive assim umas janelas tão lindas brancas lindo, lindo está novo está novo não tenho palavras não tenho palavras não tenho palavras sinceramente. Estamos preparados o que é que acha? Respiro fundo Eu respiro fundo mas o nervoso miudinho por muito que eu imagino puder ficar deve estar a superar a minha imaginação com certeza vamos com todo gosto muito obrigado Paz com Deus Nem tenho palavras não tenho palavras não tenho palavras não tenho palavras não tenho palavras sinceramente imaginei onde eu toda a semana acordava a noite imaginar como é que iria ficar porque eu sei que o Luís Serqueira tem um ótimo bom gosto Eu imaginava realmente que ia ficar muito bem, mas fiquei muito, muito, muito à quente. Os meus sinceros parabéns a todos, aos artistas, ao decorador, ao Porto de Canal, porque eu não merecia isto. No momento em que eu subi as escadas, eu vim a pensar, tudo de bom, tudo de bom, porque encontraste-te maravilhoso, mas não, interpassou-me todos os meus pensamentos. A extensão das provas, e continua, porque o Luís fez questão de deixar o espaço tal e qual. Está totalmente bela, está lindo, está um espetáculo mesmo, uma decoração maravilhosa. Já viu o papel de parede, que é o mesmo que tinha. É o mesmo, aproveitou. É, só que o Luís achou. Mas esta ligação, quando nos dá mais beleza ainda, realça mais papel, não realça, dá espetáculo. Aquilo que mantém o que existia, aquele papel completamente marcado dos anos 70, o espelho, que é a peça central, e por isso, funcionei à volta disso. Ai meu Deus, isto não é uma oficina, isto é um laboratório. Eu até me sinto pequenino agora de ter a olhar aqui. Mas isto não cresceu. Não, mas repare, sinto pequenino, pá. Está, está deslumbrante. Isto não é o meu ateliê. Isto é o ateliê do Porto de Canal. A única coisa que não mudou foi continuar a ser no mesmo número, na mesma rua. Eu acho que ele nos transmitiu que isto era um novo começo também para ele. e agora tenho mais gosto de trabalhar. Agora vamos te dar mais um gosto, para trabalhar com mais gosto ainda, quando estiver ali na sua mesa a cortar os fatos? Ai sim, sim. Está bem? Então faz favor. Tenho aqui uma surpresa para ti. Venha cá. Venha cá, vê-la surpresa. Venha cá. Venha cá. Venha cá. Venha cá. Venha cá. Muito obrigado. Eu não sei como é que o José deve ser. É o Sérgio também. Não sei. Basta isto. Basta. Não consigo falar. Aprende a fala. Isto é. Ouve-se com a assinatura do meu presidente. Tenho clientes já de longos anos e eles lamentavam e queixavam-se e realmente sentiam que aquele espaço estava já muito ultrapassado. Estava numa decadência já muito acentuada e eles tinham razão e eu verificava que tinham. Mas a parte financeira é que era o problema porque consertar aquele espaço, porque ainda são três salas, não é? Ficava muitíssimo caro e o problema era o dinheiro. Ó Luís, por fim vamos fazer um programa na Baixa do Porto. Pela primeira vez que eu trabalhei convosco fiquei nervoso. Estava nervoso porque havia um cliente final. Aquilo vai ficar mas já sei que vou ficar aquém da minha imaginação. Vamos para ali? Ei, não é claro. A única coisa que não mudou foi continuar assim no mesmo número, na mesma rua. Não consigo falar. Perdi a fala. Se dá um debate melhor, eu acho que é impossível. Para a semana voltaremos novamente com mais um momento já. A nossa abertura é às três da manhã. Começámos logo no stress. Sou expectante e muito ansiosa de facto que me criem outras condições de trabalho. tudo bem. 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 Toda a movimentação, toda a envolvência, isto é algo que é muito característico e eu estou curioso por ver realmente qual é que é o motivo da intervenção. Que coisa maravilhosa. Acreditem. Não podia ser. Não podia estar mais grande. Tchau. 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 Tchau.